Fala guys, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série aí de sniper, atirador de elite e é o seguinte, estamos aqui com o Ritman na casa dele ultramente secreta, né, já mostrei diversas vezes essa casa pra vocês e hoje eu estou desarmado, não tô não, era pra eu estar desarmado, deixa eu guardar essas armas inclusive que algo de errado não está certo. Hoje eu estou agora sim desarmado porque pessoal, está rolando um alvo, um alvo nosso está no aeroporto e é impossível, nenhum Ritman consegue, é impossível entrar no aeroporto armado, eles revistam a gente e tudo mais, ainda mais o Ritman com esse código de barro atrás, não vai ser muito legal, então esse alvozinho vai ter que ser eliminado de outra forma, vamos dar uma olhada aqui nas informações. Vamos lá, alvo 1, Gabriel Dishoms, Gabriel é do Haiti e ele mora em Vice City, ele é conhecido por viajar pelos Estados Unidos com o seu cargo plane amarelo e vender armas ilegais para gangues ou terroristas, ah, que sem vergonha, esse cara já vai pegar agora, ele tem um cliente esperando ele para comprar armas do avião dele e pegar o voo de volta para casa, então esse aqui é o cargo plane que ele usa pra vender arma e esse aqui é o avião do Gabriel Dishoms, que ele vai embora, nosso segundo alvo é o Roger Williams, é um dos clientes do Gabriel e também é um terrorista desconhecido pelo público, ok, ele já foi visto pegando diversas bombas e jogando em businessmen, seriam uns empresários, ele está planejando comprar novas armas com o Gabriel para fazer futuros ataques, ele vai viajar para Vice City junto com o Gabriel no seu jatinho particular, olha só, dois alvos grandes e outro cara aqui, opa, olha, um dos principais, um dos gabriels os personal thugs, uma das pessoas que trabalham para o Gabriel, se infiltrou de policial dentro do aeroporto para ajudar aquele terrorista a sair tranquilo e fazer um negócio com o Gabriel, caraca, para vocês verem que temos um grande briefing aí dessa missão, eliminar dois alvos, o tal do Roger e do Gabriel, que são duas pessoas do mal, são malvadas, eu não aceito missão onde é que é só para a gente matar pessoinha, eu só aceito missão se for para nós eliminarmos alvos que fazem mal para a sociedade, eita, isso aí por baixo, péssimo, vamos pegar esse helicópterozinho então e teremos que fazer uma viagem até o aeroporto, o nosso cliente, ai, quase deu ruim, o nosso cliente já comprou as passagens para um terminal onde é que a gente consegue pegar, parar lá no meio do aeroporto e eliminar os alvos, eu ainda não sei como é que eu vou fazer, vou ver se consigo eliminar ele dentro do aeroporto, sei lá, o problema é que a gente está sem armamento, né? Beleza, guys, estamos chegando aqui, brabíssimo, vamos estacionar o nosso helicópterozinho aqui, para a gente entrar, ai, vai cair, vai cair, vai cair, ui, acontece, meu Deus do céu, estacionei, eita, preula, tivemos um imprevisto lá, mas está tudo bem, boa, estamos aqui no aeroporto de Los Santos então, estamos no nosso dronezão, uuuh, ali já temos informações, ó, jatinho particular do Gabriel, cargo plane do Gabriel, e também o lugar onde é que vai viajar o Roger e o Gabriel, mano, tá, o certo mesmo, uuuh, tem um piloto aqui, véi, o certo era eu virar o piloto desse avião e dar o jeito de levar eles para longe, né? Bom, vamos entrar aqui no terminal, pessoal, já tem uma passagem e tal, está tudo certo, vamos identificar nossos alvos primeiramente, pessoal, ó, lá, 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 é ele que a gente quer, vamos andar tranquilo, como se eu não quisesse nada, mas eu quero tudo, já fizemos o check-in, o Roger também já fez o check-in dele, pelo visto ele está indo lá para o terminal, mano, vamos lá, vamos com o Karma, vamos com o Karma atrás dele, ó, não tem nenhuma bagagem, assim como ele, vamos entrar aqui, ó, uuuh, pera aí, pera aí, pera aí, deu ruim aqui, hein, deu ruim, está sendo abordado, será que ele vai ser preso antes de a gente eliminar ele? Não, liberaram ele, deixa eu ver se irão me liberar agora, né? Não tenho nada aqui de ferro, nem nada, então está safe, ok, terminal que a gente tem que ir ali para o terminal 2, ai, eu precisava ir junto com esse cara, véi, o senhor não pode entrar aqui, positivo, para onde ele vai, pessoal? Vou ficar aqui fora, aqui fora eu posso ficar, né? Estou aqui com o nosso dronezinho vendo, pessoal, está sendo interrogado pelo amigo dele, aí é sacanagem, né, cara? Tá, ele vai para o terminal 2 também, vamos para lá também, para não deixar nenhuma suspeita e tudo mais, o nosso avião ainda não pousou, ou já pousou, não sei, temos que esperar o nosso avião pousar, para eles liberarem a passagem ali, no blipzinho amarelo, a hora que ele liberar, cara, eles vão nos levar até lá na frente para ir no avião, só que precisava parar ali na frente, ó, precisava parar ali onde é que está aqueles cargo plane e tudo mais, era ali que precisava parar, não lá na frente, cara, ai, como é que eu vou fazer isso daí, cara? Aqui ele chama algum funcionário do aeroporto para levar você até o avião lá na frente, se eu der um socão no funcionário do aeroporto, será que funciona? Ó o Roger ali, pessoal, Roger está vindo, mano, vamos beber um cafezinho aqui, tranquilo, e ainda tem que esperar a fila, né? Esse palio vai descer a qualquer momento, pessoal, uh, ele está vindo, tá, é bom os caras liberarem a gente aqui logo, véi, vamos ver? Uh, liberaram! Olá, senhor, eu vim te levar até o seu avião, você pode subir no carro? Ai, perdão, cara, uh, eu sei que esse cara não tem nada a ver, então por isso só desmaiamos ele, vem aqui, meu querido, vai dar tudo certo, tá? Só me acompanha que vai dar tudo certo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ninguém pode ver o seu lindo corpinho aqui no chão, vai ser péssimo se virem. Vou ter que deixar o senhor aqui atrás, tá? Você vai estar dormindo, né, por via das contas, aí, ó, pronto, pode dormir, meu querido. Agora eu preciso do uniforme do piloto lá, eita, a gente quase deu mortal, tá, a gente precisa ir lá pegar o uniforme do piloto antes que o Roger venha, véi, antes que ele venha, vamos lá, tranquilão. Beleza, guys, o piloto está aqui, ó. Oi, pilotinho, tudo bom? Eu trabalho aqui na empresa do aeroporto, o senhor poderia apagar o cigarro? Não? Que isso? O cara já desmaiou quando eu nem bati? É o poder do Ritma, vamos vestir essa roupinha. Beleza, pessoal, estamos vestindo aqui agora de piloto, sensacional. Vamos lá, tranquilamente, agora eu posso andar por aqui, né, esperar o nosso chefe dentro do avião dele, eu quero primeiro identificar os alvos, guys. Olha só, pessoal, que carregamento de arma que o mano quer comprar, que o Gabriel quer comprar, aliás, o Roger quer comprar do Gabriel. Aqui outro cara vendendo arma, o senhor não pode ficar aqui, dá o fora. Que isso, cara, cara grosso. Ah, bom, então, né, eu só ia conversar ali com o nosso amigo. Pô, qual é? Olha lá, olha lá o chefe dele descendo, esse aqui é o Gabriel, pessoal. Gabriel tá aqui. E o Roger, tá vindo? Não, pelo visto já desceu, melhor meter o pé daqui, guys. Olha o Roger chegando aqui. E aí, meu rei, e aí, chefe? Eu vou pilotar a nave de vocês hoje, satisfação. Vou ficar aqui na posição do soldado, pronto pro voo. Os dois mulas velhas vão conversar ali agora. E eles vão conversar do lado do galão de explosivo? Cara, se eu tirasse naquele galão, os dois pegavam fogo. É, mas tô sem arma e eu tava dentro de aeroporto, não tinha como entrar aqui armado. Uma pena, mas, cara, ia ser dois toques pra gente matar esses dois. Olha lá, pessoal, os chefes tão vindo aqui. Olá, chefes, bem-vindo à estadia de vocês no avião banhado a ouro de 10 milhões de dólares. E a viagem vai ser tranquila. Bem tranquila, pode entrar, meus queridos. Ok, os dois já se posicionaram ali atrás. Obrigado por ter aberto a porta pra mim, satisfação. Show, vamos começar a decolagem aqui. Cê é doido, doido. Que apicopom, aqui é a unidade do avião 079, iniciando o procedimento de voo. Que é sério? Vamos lá, iniciando o procedimento de decolagem, véi. Tamo aqui atrás, ó. Com os ricaços, ó o Gabriel olhando pra mim com uma cara estranha. E estamos decolando. A partir de agora eu tenho muitos milhões de dólares nas minhas mãos. E eu posso fazer o que eu quiser, mas eu quero fazer o meu trabalho. Ei, você não é o James? Pois é, Gabriel, o James passou um pouco mal, sabe? Coisas da vida. Se é que me entende. Eu espero do fundo do coração que algum de vocês já tenha pilotado alguma vez um avião. Ainda mais um avião caindo assim. Tchau, gente! Sucesso aí na caminhada. Tamo junto! E... Alvos eliminados? Vamos ver. Eliminado com sucesso. Dois alvos que já eram, rapaz. Fizemos o nosso trabalho. Você é doido, doido. Dá ali na mandioga. Então, primeira missão concluída com sucesso. Bora pra segunda. Bom, pessoal. Temos um outro alvo agora nesse hotel aqui, ó. Um hotel 10 estrelas. 5 estrelas. O bagulho é top mesmo. Aqui na represa. Olha que lindo, véi. Só falta água aqui na frente. Mas é porque o nível do ar... Nível do ar. O nível da água tá baixo. E esse daqui é um dos nossos alvos. Eu já sei. Deixa eu ver quem mais. Temos vários alvinhos pra gente pegar hoje, guys. São três alvos. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular com vocês. Alvo 1. Abdul Rao Alkahan. Um sheik rico de Dubai com a net worth. Ou seja, patrimônio de mais de 600 milhões de dólares. A maioria do seu dinheiro vem sobre ilegais activities. Atividades ilegais. De acordo com o nosso cliente, ele ofereceu uma grande cotinha de dinheiro para a criação de um vírus. Mas a pessoa que ele contratou é desconhecida. Até porque ele matou três alvos que saberiam informações sobre ele. Parece que Abdul tá contratando outras pessoas pra trabalhar nesse vírus. Ok. Então é o vírus mortal que o Abdul quer contratar pra matar um monte de gente. Caraca, que absurdo. Segundo alvo. Ivan Mativenko. É um ucraniano ladrão e hacker. Ele é responsável por hackear diversas empresas e roubar mais de 200 milhões de dólares. Que isso? Ele subornou oficiais. Então ele pode ficar fora da prisão. Ele foi contratado por Abdul para hackear e roubar informações da Human Labs para pegar blueprint e criar o vírus. Eu não sei o que é um blueprint. Terceiro alvo, Leão Jai. Um chinês novo e brilhante cientista. Um dos produtores do novo vírus. Ok. Já temos nossos alvos, né? Já temos alvos bonitinhos aqui. Eu vou deixar do outro lado da tela pra eu acompanhar. Vamos lá. Vamos fazer o check aqui no hotel. Eu não vou ficar por muito tempo, né? Se é que vocês me entendem. Vamos ver aqui, ó. Hotel diferenciado. Tem barulho de bicho aqui. Ui! Tem tigre aqui, véi. É realmente o hotel dos shakes. Tem as véias e os véias tirando fotinho aqui. Bonito. Opa, desculpa, véi. Ah, esse aqui é um dos nossos alvos. Parceiro esse aqui, hein? Parceiro, vai jogar um pokerzinho? Que é da mãe. Aproveita que você não tem muito tempo não, hein? Hacker bandidinho. O que tem aqui, mano? Aqui é um banheiro. Opa, que isso? Oi, se você tá esperando por um quarto sexy, vai para o 36. Eu posso te dar um bom tempo. Sai fora, mãe. Você tá toda empregada. Oxe. A mulher quer que eu vá para o quartinho dela? Fiquei curioso agora. Eu vou aproveitar e vou lá para identificar onde é que estão os outros alvos. E eu vou dar uma olhada nesse quarto 36. Quarto 21. Temos que subir mais um, véi. Opa! É, por isso não dá para a gente chegar atirando aqui, né? Dá uma olhada ali na quantidade de segurança que esse shake tem. Tudo armado? É impossível, véi. Que quarto que eu tô aqui? Tô no andar 3. Quarto 33. Vamos para o 32. Opa, ali eu não posso entrar. Ali é onde é que tá o leão, véi? O... A mente brilhosa da China. Ali eu não vou entrar também não. Tenho muita segurança. Quarto 34. 35 e 36. O que que essa mulher quer, hein, mano? Eu vou esperar ela aqui. Só as duas. Deixa eu ver. Já tem alguém no banheiro? Ela matou um cara! É, eu definitivamente não vou esperar. E eu acabei de ver meu alvo ali na... Cacilda, cacilda, cacilda. Meu alvo, meu alvo, meu alvo. Meu alvo tava aqui, na sacada. Ah, tá ali, ó. Meu outro alvo tá na sacada. Só que ele não dá pra entrar, mano. Tem muita gente, véi. Você é doido, doido. Olha, olha o nosso outro alvo. Esse aqui mesmo. Eu não posso deixar exterminar a brincadeira dele. Senão eu tô lascado. Leão tá em movimento ali, pessoal. Ele vai se encontrar com o outro, ó. Os dois parecem que vão se encontrar agora. Eles vão pra algum lugar, mano. Eu vou ficar aqui de boa. Opa! Me cruzei com vocês sem querer. Pra onde eles vão? Leão desceu. Esse aqui ficou. Hum. Isso aqui pode ser uma boa escolha, hein? Embaixo da gente tem uns leões ali embaixo. Ai, que ótimo. Ô, me empresta cigarro aí, meu querido. Brincadeira, eu não fumo. Eu espero que eu quebrar isso aqui com uma bola. É, eu consigo. Você vai cair lá com os leõezinhos. Tchau! Eu espero que a galera demore pra entender o que aconteceu, né, mano? Foi só um acidente. O vidro despecou. Policial do céu. O vidro caiu. Vai lá ver. O importante é vestir ali embaixo não acabar, né? Eita preula. Opa, meus queridos. Eu posso dar uma entrada aqui? Você não pode entrar aqui. Tá bom, tá bom. Tem uma nota ali. Nós vamos nos encontrar lá embaixo. Perto do restaurante. Ok. Vamos lá pra baixo, perto do restaurante. Parece que vai ter um encontro marcado dos bandidos. Aí que é bom, hein? Perto do restaurante. Isso aqui deve ser um restaurante. Ó, o pessoal virou comidinha de tigre. Ninguém nem tá vendo os corpos, porque caíram bem aqui, ó. Só tá vendo o policial ali. Eita preula. Opa! Temos um sheik árabe entrando aqui, véi. E pelo visto... Tem outra pessoa ali com eles. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. São os dois alvos meus? Tá, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Só vou ficar aqui no lounge, né? Eu também tenho acesso a um lounge. Eu vou ficar aqui tranquilo. Olha aí, ó. Olha a reunião aqui embaixo. Sensacional. Agora vamos brincar. Silenciador na arma. Show de bola. Faça a reunião de vocês. Só que eu vim aqui atrapalhar. Toma, seus pilantras! Agora a brincadeira vai começar. Vem com o Scorpion. Toma! Agora a gente tem que dar o jeito de meter o pé daqui. Vai, destrói tudo. Vamos sentar o último... Ai, não. É hora pra acertar aquele cara. Vamos lá, vamos lá. Tem mais gente aqui. Tem gente ali na frente. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora que tá tudo certo. Mas ninguém vai querer deixar eu ir embora, né? Todo mundo pro show, rapaz. Todo mundo pro show. Ai, que cacilda. Olha onde tá vindo. Pronto. Já era. Poucas ideias. Todo mundo eliminado já. Tem segurança lá em cima só que tá querendo vir atrás de mim. Toma! Já era. Deixa eu ir embora, rapaziada. Acabou? Acabou, velho. Vamos meter o pé daqui. Cê é doido, doido. Causamos a festinha no hotel. Eliminamos mais um alvo maldoso. Cê é doido, doido. Eliminamos três alvos aqui que, por um bem maior, a gente teve que eliminar pessoas do bem, né? Mas por um bem maior, salvamos o mundo de uma destruição massiva de um vírus que iria matar diversas pessoas. Cê tá maluco? Agora a gente foi bom, hein? Vamos nos livrar dessa bosta aqui pra não pegarem nenhuma digital e tal. Se bem que o Hitman sempre usa luva, mas é bom sempre tu ficar bem atento. Valeu, carrinho! Foi um prazer ficar com você. Ui, que isso? Ai, caramba, por que que... Sei lá, era pra eu ir pro lado de paraquedas. Eu não sei o que aconteceu. Bom, vamos lá, Hitman. Vamos meter o pé daqui. Olha o jeito que a Hitman pula, velho. Poucas ideias, só no mortal. Vamos pro nosso terceiro e último alvo. Vamos ver se é uma pessoa muito importante, guys. Eu só elimino pessoas que são maldosas aí pra sociedade. Então, bora lá. Nosso terceiro alvo é um jogador de golfe, pessoal. Que doideira! Eu não iria eliminar esse cara, mas como o Cleide tá pagando muito, eu não sei se é muito certo. Mas, ok, ó. Esse aqui é um campeão de golfe e ele tá usando... Vai participar de um grande torneio amanhã. E ele já foi suspenso várias vezes por cheating, por roubar, trapacear. Em 2015, o David foi envolvido em doping. E há rumores que ele geralmente coloca drogas nas bebidas dos seus oponentes pra fazer eles ficarem mais cansados ou com sono. Ou com sono, né? Joseph Collins é o seu advogado. Joseph convenceu o Estado a tirar ele desse problema. Tá, esse aqui é o alvo, então. Em segundo, é o Joseph Collins, que é o advogado dele, que é um lawyer, é uma pessoa notória por trabalhar com atletas que trapaceiam e se envolvem em problema. Ele consegue soltar todo mundo e livrar a barra de todo mundo. Ok, é um tube de golfe, não tem muita coisa, não vai ter tanto segurança assim, eu acho. Não, vai ter sim. E vai ser difícil eliminar esses alvos, talvez, hein? Mas já temos um aqui, ó. O nosso alvo principal. Tá aí alguma dessas portas aqui, ó, tá ali em cima. Aliás, esse aqui não é o nosso alvo principal, é o advogado. Vamos lá acabar com esse advogado, guys. E depois a gente acaba com o outro cara. Deixa eu pegar o nosso drone. Ok, aqui tá dentro da competição de golfe, então, guys. Tá aqui o nosso primeiro alvo. Esse aqui é o nosso alvo, esse aqui é o nosso alvo, guys. Show de boela. Aqui tem outra comemorando que fez uma golzada ali de golfe. Eu já joguei golfe. Eu gostava, mano, mas é um esporte muito caro. Olha aqui os adversários dele, tudo meio sonolento e tal. Porque ele drogou todo mundo. E ele também usa doping. Coisas legais pra ter uma performance melhor. Ó, advogado dele ali, ó. É esse aí mesmo. Tá aparecendo, tá ali no lounge dos VIP. Eu vou aparecer ali depois. E aqui nós temos outras pessoas. Ah, e dá um relato? De... O que que tá fazendo com os bichos? Hum, dava pra nós tentarmos derrubar esse cara ali nos bichos, né? Eu até ia derrubar... Eita, preula! Alguém foi buscar uma bolinha de golfe e se deu um pouco mal, hein? Pô, eu podia pegar esses bichos pra atacar ele, né, guys? Filha da mãe, ia ser de boa daí. Ah, não. Eu quero trazer uma felicidade pra todo mundo. Vamos pegar esse cara primeiro. Vamos lá. Vamos dar as voltas. A gente vai ter que ir lá pro lounge dele. Beleza, tá aqui o nosso VIP. O nosso VIP supremo. Nós também pagamos muito caro pra esse ingresso. Eu também sou VIP. Opa. Identidade. Ok. Pode passar. Pô, meu querido. Tu vai pra onde, mano? Vem. Vamos assistir o jogo comigo. Vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Assisti o jogo, cara. Não é humilde. Bora, bora. Vem aqui, ó. Toma. Resolvendo. Não quer esse jogo de golfe comigo? Ah, que péssimo, hein? Péssimo. Droga. Pronto. Vamos ter que eliminar o nosso alvo lá antes que ele fuja. É, nosso alvo tá ali, ó. Tchau, meu querido. Pronto. Deu uma peruca. Agora é a hora da gente meter o pé daqui, hein? E aí, gente? Não? Não vou acertar pessoas do bem. Ó, ó. Tem um cara ali, ó. Segurança. Já era também. Vamos lá. Opa. Toma na cara. Toma na cara aqui também. Safe demais. Vamos lá. Sem dúvida. Vai ter que dar um jeito desse aqui. Tem paraquedas? Tem. I believe I can fly. Uh. I believe I can touch. Ai. Discai. Uh. Foi mal, galerinha, que eu acertei sem querer. E aí, segurança? Ali na frente tem mais oficiais. Oi, oficiais. Toma um. Toma dois. Poucas ideia. Vamos dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vou dar o fora com o carrinho de golfe. Sai da frente, pô. Acabou o golfe. Não sei se perceberam. Uhul. Era do show. Ai. Bom, galera, esse aqui foi o videozinho de hoje, então eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo do Scorpion. Até o próximo vídeo. Falou, fui. E tchau.